Ela é da cidade, eu sou do interior Ela tem riqueza e eu só tenho amor, eu sei que vai dar certo, Deus abençoou Meu coração se apaixonou pela Patricinha, filha do doutor Eu sei que a gente pode ser bem diferente, mas o coração da gente vai lutar por esse amor Meu coração se apaixonou pela Patricinha, filha do doutor Eu sei que a gente pode ser bem diferente, mas o coração da gente vai lutar por esse amor Ela é da cidade, eu sou do interior, mas o coração se apaixonou Ela faz faculdade e fala inglês, eu não sei falar nenhum português Ela é granfina, filha do fazendeiro, ela é Patricinha e eu sou raqueiro Ela tem riqueza e eu só tenho amor, eu sei que vai dar certo, Deus abençoou Meu coração se apaixonou pela Patricinha, filha do doutor Eu sei que a gente pode ser bem diferente, mas o coração da gente vai lutar por esse amor Meu coração se apaixonou pela Patricinha, filha do doutor Eu sei que a gente pode ser bem diferente, mas o coração da gente vai lutar por esse amor E essa é mais uma produção de Slã Rodrigues Eu sei que a gente pode ser bem diferente, mas o coração da gente vai lutar por esse amor Eu sei que a gente pode ser bem diferente, mas o coração da gente vai lutar por esse amor